Está aberta oficialmente a semana de depressão pós-evolution 2015. Muito triste. Quero ver isso aí na vida real, mano. É, não sou ruim. Com o controle ligado aí, ó. Não quero mais. Isso aqui é só um memento para lembrar o que foi esse final de semana que foi incrível. Foi bom, né? Para quem gosta, é o final de semana que todo mundo espera, né, cara? O Evolution é o campeonato mais importante do circuito de jogos de luta que se tem aí atualmente. Ele foi criado nos anos 90 como um torneio local de uma galera e aí cresceu tanto que virou referência para os melhores jogadores chegarem em Las Vegas, né, que é onde acontece agora. Chegarem em Las Vegas e tentar colocar na banca quem é o melhor jogador. Está acontecendo. O que? Está acontecendo. Está acontecendo. O que? O crowd está indo louco. Vamos lá! Oh, espera, o que ele vai fazer? Oh, o que? Oh, meu Deus. Oh, o crowd goes wild. Oh, meu Deus. Oh, o que? O que está acontecendo na segunda fase? Não há um Sita. Eu não acho que isso, amigo. Gansa. Você pode retirar sua sotação? Oh, 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 oh. Não há outra coisa que pode acontecer. Oh, isso é o Blow Up City. Oh, meu Deus. Oh, 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 oh. Ainda tem um grande campeonato, né? Tem mais um, que é o Capcom Cup, que vai acontecer lá no final do ano, em São Francisco, que é o campeonato da Capcom mesmo. Beauty Gear, Exard, foi o primeiro campeonato oficial grande deles, assim, ocidental. Teve Mortal Kombat, Killer Instinct, dois Smash Bros, teve... Você acha o Smash um jogo de luta? Mas o que pega mesmo nesse campeonato é Street Fighter e não decepcionou. Foi um dos melhores campeonatos que eu vi em muito tempo. Por aí, sete anos de Street Fighter 4, acho que foi o melhor campeonato. Teve uma luta aí que durou meia hora. Não, não, foi complicadíssimo, assim. Na sexta, começou a ter lutas que pareciam finais. Todas as lutas, a maioria das lutas que os caras passavam no streaming, pareciam finais de campeonato, eram totalmente plausíveis de aparecerem numa final. E em decorrência disso, muita gente favorita ficou antes do previsto, assim. Então foi bem disputado. Nossa, foi muito disputado, muito disputado. Deu muito tempo de carreira do jogo e deu tempo de todo mundo ficar realmente bom na parada. Então, o top 8 do campeonato tinham Infiltration, Tokidou, Gamer B, que são bastante conhecidos, que estão sempre em finais. Momote também. Tinha um jogador novo que jogava de Juri, que é o Y.I. É um japonês que ninguém conhecia, mas algumas pessoas que acompanham os jogadores japoneses tinham um pouco de noção de quem era, né? Ultratime. Vamos ver onde ele vai com isso agora. Você sabe, ela tem um descarga. Oh, bom bloco. Mas não por muito tempo. Grande pressão. Wow, tudo bem. Aie Aie, que é que é o Y.I., que é o Y.I., que é o Y.I., que é o Y.I. que é um jogador novo, e o PR Balrog, que é um cara de Porto Rico, que é um Porto Rico. Aie, tejo. E ele estava no top 8 e foi uma tristeza ver ele perder, porque esse começo de ano todo ele se mostrou muito, muito bem. Nemo picks it up with the combo. Still, anybody's round. Oh, no, that could be it. Into the Ultra. Here we go. Is this gonna be enough? Has Nemo sent PR Balrog home? Not quite. Not yet. PR Balrog stays alive. And he's just building that meter. He wants to... Okay, there's the roll. Oh, shut down. Tasteadown. Not going to happen. And Black Eyes Nemo... A surpresa foi o Gamer B, que anteriormente, ainda nesse campeonato, no top 16, se eu não me engano, derrubou o Daigo, que sempre é um dos favoritos, né? É um dos deuses e é sempre um dos favoritos e perdeu antes, né? E foi o Gamer B que tirou ele da competição, então já veio meio aquecido e tal. Perdeu por um nêmesis dele, que sempre perde, que é o Infiltration, mas encontrou ele de volta na Loser's Finals, que é uma repescagem para subir de volta para disputar a final. E essa luta demorou dez dias. Eu acho que levou dois anos para acabar essa luta, na moral. Foi uma batalha dos mil anos. Foi uma batalha complicada, é. E o Gamer B ganhou. Assim, numa troca de personagem, rolou uma troca de personagem absurda no meio da luta, assim, e no final das contas o Gamer B conseguiu ganhar. Foi super emocionante, assim, a final também contra o Momoti, o Momoti conseguiu chegar na final, derrubou o Infiltration. E foi uma luta super cansativa e no meio da luta o controle do Momoti quebra. Puta. Quebra não, desliga. E aí passa o jogo, e aí eles deram um round. Um round para o Gamer B. Tem a regra, não tem? Que se pausa, o cara perde. Você é classificado, exatamente. Só que você consegue entrar num acordo, e o acordo foi um round. Um round. Aí ele perdeu o round, que o controle dele travou, trocou de controle e jogou fora o Razer Atrox dele, e aí ele pegou o controle da namorada lá, o controle que entregaram para ele, e jogou o terceiro round e ganhou do Gamer B. Foi uma vitória que nem ele comemorou. É lógico, né? Foi bizarro, cara. Foi bizarro. Também foi triste, né? Outro cara, tipo, deu um fair play, assim, entregou o campeonato para ele. Tudo bem, é bonito isso, é bonito. E não foi só isso, assim, de momento bonito do Evolution, assim. Teve, em Guilty Gear, teve um cara que levantou no meio da luta, achando que tinha acabado o round. O cara não sabe contar, o japonês maluco lá. Levantou, saiu comemorando, voltou correndo porque não tinha acabado. Morreu, perdeu a luta. Mas ele ganhou toda a... O carisma da plateia, todo mundo torceu para o cara. É lógico, né? Todo mundo torceu para o cara. E o cara é todo simpático, agradecendo. A vitória precoce. Não, é, não. Foi incrível, assim. Marvel também, todos os matadores lá, os caras bons saíram antes do previsto. A final foi uma coisa meio bizarra. E quem ganhou foi um chileno, se eu não me engano, o Kane Blue River. Ele já viu jogar no Brasil, até. Perdeu por um jogador brasileiro. De zero, aqueles loop infinitos. Ele é um cara que joga com personagens enormes. Hulk, Sentinela e Hagar. E teve um monte de coisa a mais, assim. Cluelo de Instinct teve uma final bem chata, mortal. Meio favorita aí. Não sei dizer se ele era muito, mas eu já vi esse cara jogando várias vezes. Ele se veste de raposa meio bizarro. E agora é isso.